Bom, nós vamos sair agora para fazer a finalização do levantamento. O Vale de Paraquara está nos parecendo ser mais uma etapa muito bacana, muito interessante. A gente vai correr hoje à noite e amanhã durante o dia. Noite é sempre uma competição um pouco diferente, mas muito bacana. Com toda a sua dificuldade, o piso está entre um pouco úmido e um pouco seco, então na realidade a gente tem que ficar na expectativa se vem um pouco mais de chuva ou não. Bom, a gente está preparado, o carro está preparado, estamos tudo bem. Esperar aí para ver o que a gente consegue fazer na etapa de hoje para se posicionar o melhor possível.